Voltamos e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou falar do tempero Sazon. O tempero Sazon está fazendo o maior sucesso. Sabe por quê? Porque Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 pratos. Olha só que legal, 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. E esse aqui é o Sazon Alecrim. Fica uma delícia no frango. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, Sazon dá prêmios. Todas as semanas você pode ganhar um super kit Sazon. É só mandar aquela foto espetacular para o 993296085, que você pode levar um super kit com todos os sabores Sazon. Ainda tem uma garrafa de azeite para ajudar naquele prato bonito que você sabe fazer. Semana passada, sexta-feira, a gente fez o sorteio aqui e viu qual era a foto mais criativa. Sabe quem ganhou? Juliana, vem para cá, Juliana. Juliana, tudo bem? Tudo bem. Espera aí, que isso aqui não emite raio, não. Encosta aqui, isso tá bom. Juliana, tudo bem? Tudo bem. A Juliana veio tão bem acompanhada, minha gente. Preste atenção na formosura, porque não foi a Juliana que viu o resultado da promoção. Quem viu foi o Carlos. Carlos, oi, Carlos. Tudo bem? Tá ali com o Amaral Augusto. Corta ali pra dois. Amaral, você apaixonou? Ah, Celas, mãe. Poxa, que legal. É o seu substituto natural, né? Porque a gente acabou de descobrir que ele tem um talento natural para fazer o beijo peixinho e o coração explode. É Carlos Daniel, a mãe tá me corrigindo aqui, né? E aí, o Carlinhos Daniel, que tá aqui no meu colo, o Carlinhos que tá pesadinho de tanto comer essa zon, vai mostrar pra você como é que é um verdadeiro beijo peixinho e o coração explode. Carlinhos, tu vai olhar aqui pra câmera do Carlinhos e a gente vai colocar aquele efeito do beijo peixinho e o coração explode pra você fazer, tá bom? Faz aí o beijinho, vai. Pra lá, pra câmera, olha pra lá. Faz com a mãozinha, igual você fez. Não, põe a mãozinha, mãozinha. Com a mãozinha, vai. Vai, Ricardinho. Eita, ainda deu um estalinho no final. Deu um estalinho, Márcia. Mas melhor que o meu beijo de longe. Dez vezes, dez vezes. De longe. Vem cá, Carlinhos, vem cá, mamãe aqui. Vem cá, vem cá, Carlos Daniel. Que o Carlos Daniel foi que viu, Amaral, o resultado do sorteio. Ele é a coisa mais formosa do mundo. Eu vou ficar escondida aqui embaixo da mesa só pra te dar um beijo. Vou te dar um beijo, peixinho e o coração explode especial. Pensa num menino cheiroso. Pensa num menino cheiroso. Vai levar o kit, né, Ju? Vou sim. Quer mandar beijo pra alguém em casa? Quero sim. Mandar pro meu esposo, que tá lá na assistência técnica do meu pai, né, Alina Doutor Moreira. O nome do esposo? Antônio Carlos. Um beijo pra você, amor. Se tem que ter um beijo que tem esse, todos os dias. É verdade. Como é o nome do pai? Antônio Carlos. Seu Antônio Carlos e o do teu pai? José. E o pai da Juliana. Um grande beijo. Pro meu primo Tiago. Tiago, beijo também. Eu não vou mandar beijo, peixinho, porque eles têm o beijo, peixinho exclusivo do Carlos Daniel. Obrigada, viu, Carlinhos? Obrigada, viu? Obrigada a vocês. É, a gente é que agradece. Viu? É assim que é. Quando você compra a sazão e faz a foto, fica ok. Dá esse prazer pra gente, né, Amaral? A gente que acaba conhecendo esse pessoal especial. Vamos ali que eu vou dar mais beijinho no Carlos, Amaral. Vem, 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 vem. Obrigado, Marcela. As más são 11 horas e 55 minutos. Você que tá ligado com a gente, deixa eu fazer um lembrete ainda hoje. Tem sorteio do Semanas Premiadas. Você pode ser o sortudo e que vai ganhar logo mais se o ganhador não chegar aqui até a hora do sorteio. 200 reais. É o 19º sorteio da promoção Semanas Premiadas do Agora Impresso, que traz pra você todos os dias aqui dos estúdios da TV em Tempo um sorteio valendo 100 reais. A gente já entregou o prêmio de 300, já entregou o prêmio de 500. Tem o pessoal que vacila muito, que compra o Agora Impresso, mas não presta atenção no sorteio. É sempre bom lembrar a combinação logo depois que a gente sorteia aqui nos estúdios. A combinação fica disponível pra você conferir. Caso não tenha assistido o programa agora ou o finalzinho do programa, por algum motivo você acabou perdendo, Fica lá no nosso portal www.emtempo.com.br. É facinho de consultar. Você participa de todas as formas. Não deixe de conferir o resultado, porque você pode ser um dos ganhadores do Semanas Premiadas e ainda mais. Tem que guardar o seu jornal. Guarde, porque no dia 26 de setembro, tá chegando o dia 26 de setembro, você concorre a um super, mega, ultra, power prêmio de 30 mil reais. 30 mil reais, meu amigo. E aí, acha que é pouco? Tem mais uma motocicleta de quebra. Tem que ficar atento, guardar a capa do jornal, porque vai valer 30 mil reais. Sorteio bonito que será feito lá no Agora É Festa da Zona Leste da capital. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 57 minutos. Marcia Lasmar trazendo pra gente Destaque de Polícia. Amara, olha só, o corpo de um homem foi encontrado no Japií. Testemunhas teriam visto quando um carro parou e jogou a vítima no local. O crime aconteceu aí na tarde de sábado. A gente vai ver agora na tela. O homem teria sido jogado aqui por volta de uma da tarde. Os suspeitos estavam em um carro prata. O corpo ficou no chão por mais de duas horas, enquanto os peritos aguardavam o delegado plantonista do 3º Distrito Integrado de Polícia, que não foi ao local. O crime é investigado. Olha só a situação. O corpo foi encontrado. Supostamente ele foi morto, essa pessoa foi morta aí com esganadura. Tinha algumas marcas no pescoço, enrolado aí num plástico preto, provavelmente aí um saco de lixo, não sei. E aí esse corpo foi desovado. Ele foi colocado lá no Japií. Agora é importante dizer que ali não foi o local do homicídio, que traz grande dificuldade aí para os peritos, para a investigação da polícia, né? Porque tem que se saber o local do homicídio para se chegar à autoria. Mas pela identificação do corpo, vai se tentar aí chegar aos suspeitos dessa morte. Agora o fim de semana, Amaral, foi marcado com pelo menos 12 homicídios. E agora de manhã, um corpo foi encontrado no Tarumã. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha na tela. Fred. A vítima é um homem. Idade e nome ainda não foram revelados. Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por populares que passavam por volta das 8 horas da manhã e acionaram aí as viaturas. Provavelmente, o homem foi morto em outro local e jogado aqui. Ele está enrolado em uma cortina. De sábado até hoje, 12 pessoas foram mortas aqui na capital. Em um dos casos, Edson Rabelo, de 22 anos, foi assassinado na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Foi ontem à tarde. Segundo informações da polícia, ele foi alvejado com quatro tiros. Ele foi vítima de uma emboscada. Antes de ser morto, os atiradores ligaram para ele e marcaram uma reunião. Assim que chegou ao local, ele foi assassinado. Ainda na tarde de ontem, Júlio César, de 19 anos, morreu com dois tiros na cabeça. Foi no Pura Coecuara, zona leste aqui da capital. Segundo testemunhas, a vítima foi morta dentro da própria casa. Hoje pela manhã, uma jovem de 15 anos também foi morta a tiros. Foi no Santo Eteuvinho, na zona norte aqui de Manaus. Autoria e motivação ainda são desconhecidos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Na realidade, foram 10 homicídios no fim de semana. E com esse homicídio que ele encontrou hoje, com esse corpo que o Fred foi lá fazer o levantamento das informações, são 11 mortos. Um número bastante expressivo, Amaral. Você lembra do William dos Santos, aquele que a gente mostrou aqui no programa agora, que matou violentamente um aposentado de 55 anos com barra de metal na cabeça. Bateu várias vezes. Nós mostramos, inclusive, o vídeo aqui. Ele já foi preso e se encontra à disposição da justiça na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Quem vai trazer mais informações na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Pois é, Amaral. Segunda-feira muito movimentada aqui na delegacia de homicídios. O delegado Ivor Martins falou agora há pouco sobre vários casos. O primeiro deles foi sobre a prisão de William de Souza, de 23 anos. Ele é acusado de ter matado um senhor de 55 anos, conhecido como Maranhão, em maio deste ano. Aí, com golpes, com uma barra de ferro. E esse vídeo aí foi o que acabou ajudando nas investigações, porque várias pessoas reconheceram o acusado e procuraram a delegacia. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio cometido em 2012. A polícia também investiga o caso da adolescente de 15 anos, que foi morta no Santa Etelvina. Dois homens em uma moto pararam e atiraram contra ela. Esse caso ainda é investigado. E o delegado Ivor Martins também comentou sobre a série de assassinatos que aconteceu em Manaus naquele fim de semana violento. Ele disse que pelo menos 12 pessoas envolvidas já foram identificadas e amanhã uma dupla vai ser apresentada. Ele comentou ainda sobre o caso do pai que teria jogado o bebê de 4 meses no Rio Negro. Ele disse que já solicitou um mandado de prisão, mas que o pai ainda não foi encontrado. É esse aí da foto, segundo a mãe, e a mãe também deve ser ouvida. Sobre o caso daquela líder comunitária que foi assassinada lá em Manacapuru, que ela era de Iranduba, pois é, o acusado teria sido preso hoje pela manhã. Marquinhos Pereira parou agora. Resposta efetiva da polícia a crimes, crimes brutais que foram registrados aqui na capital amazonense, que endossam o número de mortes aqui, infelizmente, desde o dia 17 de junho. Mortes, inclusive, que tiveram repercussão internacional e, principalmente, com o objetivo de sujar o nome da cidade de Manaus, uma cidade que é tida mundialmente como uma cidade muito pacífica. A resposta começa a ser dada. Essa informação, esse dado é muito importante que a Marquinhos Pereira acabou de trazer para a gente, que é especializada em homicídios e sequestros, já tem as informações que possam levar a 12 suspeitos daquela grande chacina registrada em um fim de semana violento de julho aqui na capital amazonense. Outra informação que é importantíssima é que uma dupla envolvida nos mesmos casos sanguinários também já foi identificada e deve ser apresentada até amanhã. Então, são informações essas que trazem para a gente a importância do andamento das investigações, que mesmo um mês depois do que aconteceu, continuam a dar uma resposta efetiva para a sociedade. Queria destacar aqui ainda, Marcia Lasmar, a posição da polícia com relação à morte de uma líder comunitária em Iranduba, lá da Portelinha, a líder comunitária que foi morta, brutalmente assassinada com 12 tiros e que o principal suspeito, o Pinguelão, já foi preso hoje de manhã e deve responder pelo crime que cometeu. A gente está falando de brigas sangrentas também na região metropolitana de Manaus, que envolvem principalmente o interesse por terras e que tinha como um dos alvos a líder comunitária morta e abandonada em um ramal de Manacapuru. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, 12 horas e 3 minutos. Que vem pela frente aí, diretor. Márcia Lasmar está prontinha para trazer para você dica. Márcia. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu faço exames anualmente. Um dos exames constou que eu estava com o princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci calcitran. Depois de um ano, eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então, eu e calcitran é um casamento para a vida inteira. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. Vamos trazer informações agora sobre a Operação Vazante, que é realizada pela Defesa Civil, para evitar principalmente doenças que são inerentes a esse período complicado nas calhas de rios aqui dos municípios do nosso estado do Amazonas, em especial no Baixo Solimões. Quem traz as informações na tela do Agora é a repórter Laila Pereira. Márcia Amaral, 17 municípios vão receber os kits de limpeza da Operação Vazante. Entre eles, Boca do Acre, que estava em estado de calamidade pública. E quem vai dar mais informações e falar como é que vai funcionar essa operação é o subcomandante da Defesa Civil do Estado, o Coronel Fernando Pires Junho. Olá, Coronel. Quantos kits vão ser entregues para esses municípios? De uma maneira geral, como é que vai funcionar essa Operação Vazante? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Essa operação é uma continuidade da operação do governo do estado em apoio aos municípios com relação às enchentes do ano de 2015. E ela vai funcionar da seguinte maneira. Temos duas fases. A primeira fase, com 10 mil kits de limpeza, que serão entregues aos municípios afetados. Principalmente, os primeiros logo serão agraciados, o da Calha do Porus e mais ali, Boca do Acre. Uma segunda fase aos municípios que necessitarem, com mais de 12 mil kits, totalizando 22 mil kits de limpeza aos municípios afetados. De uma maneira geral, hoje, como é que está a situação da Vazante nesses municípios? De uma maneira geral, a Vazante está dentro da normalidade. Nós esperamos que até setembro já esteja tudo normalizado, os níveis dos rios já estejam na forma regular, normal de sempre. E hoje, dos 46 municípios que foram atingidos pelas enchentes, 16 deles já saíram da situação em que estavam. E os outros continuam ainda, esperando aí que, dentro da normalidade da descida dos rios, eles possam também voltar à sua atividade normal e à vida normal nos municípios atingidos pela cheia. Ok, obrigada, subcomandante, pelas informações. O primeiro município que deve receber os kits de limpeza é o Careiro da Vazia. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila, pelas suas informações. Olha, eu queria dizer o seguinte, em relação a essas operações, que são uma continuidade daquele trabalho que vinha sendo realizado durante a enchente, e agora no período de Vazante, também continua. Não pode demorar demais. Não pode demorar. O primeiro município a receber o trabalho da Operação Vazante é o Careiro da Vazia, oportunamente, tá? O Careiro está na época mesmo para receber esse tipo de trabalho com a Operação Vazante, para evitar as doenças comuns no período de Vazante. Só que, se a gente for falar, por exemplo, do município de Boca do Acre e de toda a calha do Purus, tá atrasado. Já tá muito atrasado esse trabalho. E é essa importância que a Defesa Civil precisa dar no momento em que traça a estratégia de logística, a estratégia de envio de todo esse material para essas calhas. Já era para estar na calha do Purus há muito tempo, 30 dias atrás, Marcelo Asmar. Então, tá atrasado. É importante a gente dizer isso porque existe todo um aparato de atendimento que todos os anos a gente sabe que vai precisar. Não é de hoje nem de ontem. Pelo menos nos seis últimos anos aí, todos os anos a cheia dos rios tem causado o maior transtorno na cheia e na vazante também. Que é quando os municípios e os gestores desses municípios e as pessoas precisam reconstruir as suas vidas. E é nesse momento aqui que a Defesa Civil precisa ser mais rápida, dirigente, precisa ir lá, diligente, precisa ir lá para poder fazer esse atendimento o mais rápido possível. Porque tem gente que já está em sofrimento, já está passando o maior aperreio com essa vazante. da mesma forma que estava na agonia com a cheia Amaral. Muito bem, Marcelo Asmar. Nós vamos mudar de assunto agora e trazer outras informações. Vamos falar de um projeto social chamado Mãos que Criam Arte, que tem oferecido entretenimento para jovens e donas de casa da Zona Norte aqui da capital. É quando pessoas de boa vontade se juntam para mudar um pouco a comunidade onde vivem. Na tela, solta aí, diretor. Por aqui tudo se transforma em arte. Lã, emborrachados, garrafas de vidro e, claro, criatividade. Essa combinação tem dado resultados. Aqui as mãos criam artes, como diz o nome do instituto. São donas de casa que aproveitam a atividade como uma forma de terapia e esquecem um pouco dos problemas diários. Eu encaro isso como uma terapia. É ótimo, é bom demais. Quando nós entramos daquela porta para cá, nós esquecemos o nosso problema. E aqui é bom demais. Nós compartilhamos, conhecemos várias pessoas. Todo dia chega gente diferente. São bonecas de pano e artigos de decoração. E estão espalhados por toda parte. Tudo feito por pessoas simples da própria comunidade. O projeto funciona nesta casa no Conjunto Cidadão 12. São mais de 30 mulheres envolvidas. Ana Carmen está aqui pela primeira vez. E já mostrou que aprendeu rápido. Gostei muito, é a primeira vez, mas eu estou achando muito maravilhoso. O projeto foi aberto à comunidade este ano, mas já existe há pelo menos três. A responsável por tudo isso é a Aurinete, que teve a ideia com três amigas, depois que elas precisavam distrair a mente por causa de uma doença grave. Tive câncer de mama há uns 37 anos. Passei três anos numa grande luta. Então, quando eu tive uma melhora, eu pedi de Deus que me ajudasse, ajudar outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu. Hoje apenas a Aurinete está à frente. Infelizmente, as amigas não conseguiram superar o câncer. Mas aqui tudo é superação. Rosimar é voluntária. Ela conta que vende tudo o que produz. E isso ajuda no orçamento de casa. Vendo, participo de feiras. Me convida e eu vou participar de feiras para poder vender meus trabalhos. E também vendo assim, casa em casa, sabe, casa em casa, oferecendo meu trabalho e vendo tudinho. Depois que a noite chega, a produção de peças de arte dá lugar para outro tipo de arte. Agora, os trabalhos são realizados no chão, no tatame. Aqui, mais de 50 alunos participam das aulas. Rebeca é uma das alunas e aprendeu a importância da disciplina. Ela conta que é algo importante na vida dela. Eu acho ótimo, por causa que além de ter disciplina, ajuda a gente em casa, na obediência com os pais. É muito gratificante ficar aqui. Ao mesmo tempo, a gente se diverte. Isso é tanto importante para as pessoas da nossa idade. As aulas são realizadas todos os dias. E para o professor, o esporte continua sendo uma das melhores maneiras de formar cidadãos. A gente tem uma visão muito ampla em relação a esses jovens. Que eles poderiam estar fazendo outras coisas que não são boas. E a gente não só pratica o esporte, como a disciplina em relação a respeito. A gente cobra boletim escolar. A gente busca muito isso. A gente bate na tecla mesmo. Se fizer coisa errada em casa, o castigo é aqui também. Mas o gasto de energia e liberação de endorfina, hormônio do bem-estar, não se limita às aulas de lutas. Muita gente mexe o corpo com as aulas de aeróbica. Quem coordena tudo é a Aldenira. O trabalho também é voluntário. As aulas são realizadas na bola do conjunto João Paulo. As pessoas se sentem maravilhadas de ter uma coisa dessa aqui, né? Porque a bola estava abandonada, né? E hoje em dia está aí, essa multidão, né? E eles recebem tudo que a gente faz aqui na bola para eles. É maravilhoso, é gratificante isso para eles. Patrícia conta que se diverte e ainda aproveita a dança para manter a forma. Uma coisa muito boa porque faz a gente se exercitar, perder caloria. É, Patrícia. Aqui quem perde acaba ganhando. Ganha atenção, carinho, oportunidade de melhorias. São mãos que criam artes. Pessoas que estendem a comunidade em um gesto de cidadania e generosidade. E o melhor de tudo, voluntário no qual o pagamento é o bem-estar do próximo. A importância do voluntário na comunidade é imensa. A gente traz o exemplo de pessoas dedicadas que vão desde o artesanato mais simples, mais delicado, que a gente observou aqui feito pelas donas de casa, que também trazem um acréscimo de renda, um incremento na vida dessas pessoas. Até a arte marcial, a luta, o MMA, que de uma forma ou de outra estão agregando, estão evitando que aqueles jovens estejam nas ruas, estejam sob risco social, até quem decide, de uma forma muito clara, ir para um local que não estava sendo usado pela população e ali desenvolver um projeto tão bacana para levar atividade física a pessoas que realmente precisam, Marcia Lasmar. Maral, ganhei presentinho. E nem ganhou. Falou igual a Tatiana Sobreira, deu até saudade dela agora. Ei, Tatiana, está vendo? Deixou a escola aqui. Deixou, né? Deixou. Olha só, vou colocar aqui a tiarinha. Vai ficar meio infantil, mas a gente dá uma moral aqui. Isso aqui, Maral, é produção das mães que criam. Das mãos que criam arte, das mãos que criam amor, das mãos que criam e mudam vidas. É isso aqui que é o resultado. Olha, ganhei uma bolsinha, ganhei uma galinhazinha, porque eu tenho um monte de galinha da Angola lá em cima, lá da CPU, do computador. Aí o João disse lá, que ele falou com o Fred para falar, e eu ganhei outra galinhazinha, uma galinhazinha de crochê. Muito legal. Eu acho que o que importa é isso, é você ter iniciativa para trabalhar no bem, para trazer amor, para trazer alegria e, principalmente, fazer a diferença. Fazer a diferença na vida de cada uma dessas pessoas. Sejam dos adolescentes que estão lá lutando, lutando para ter uma vida melhor, e o professor lutando junto com eles, para poder trazer para eles disciplina, obediência em casa, seja lá na hora da aula de aeróbica, para colocar o corpo em dia e também interagir com as pessoas, sociabilizar, e seja nessa hora aí em que as donas de casa aí estão trabalhando, tirando a cabeça daquele problema que foi o que originou, para você ver como a gente falou no início do programa. A gente falou que, às vezes, acontece uma coisa chata, mas a gente tem que tirar o bom daquela coisa chata. E a urinete tirou, tirou de uma doença, toda uma realização que muda vidas. Com você, Amaral. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem semanas premiadas. Prepare o seu agora impresso, guarde aquela primeira capinha aí, bem direitinho, porque a gente vai trazer mais uma combinação premiada, e se o ganhador não chegar até a hora do sorteio, vai valer 200 reais. A gente volta em instantes, até já. O sucesso das semanas premiadas está de volta, e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão sorteados no Agora Festa. Semanas premiadas, só no Jornal Agora.